DJ Igot, DJ Igot, DJ Igot, DJ Igot Vou te soltar a coleira das cadelas, que hoje vai rolar sua cachorrada DJ Igot, não é quebravo, é o DJ Igot, é o cara do momento No momento, no momento, no momento, no momento Na minha cintura ignorante, ela sarra pra cima e pra baixo No DJ, no DJ Igot, sarra pra cima e pra baixo É só balaço, 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 balaço nessa tereca de eixo Você, você tá pra cima, vai, você tá pra baixo Você, 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 você tá pra baixo O DJ Igot, o DJ Igot, o moleque é embaçado Tá balaço, balaço nessa tereca de eixo É o DJ Igot, é o cara do momento Vem cá você, você tá subindo Vem cá a boceta, descendo ela Vem cá a boceta, subindo Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, você tá subindo Vem, 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 vem cá, você tá subindo Vem, 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 vem cá, você tá tecendo DJ Igote, solta a potareia, porra Solta a potareia, porra Na minha cintura ignorante, ela sarra pra cima e pra baixo No DJ Igote, solta pra cima e pra baixo É só balaço, 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 balaço Nessa tereca de eto Você, você tá pra cima, vai, você tá pra baixo Você, 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 você tá pra baixo Você, você tá pra cima, você tá pra baixo Você, você tá pra cima, você tá pra baixo O DJ Igote, ô moleque é embaçado Só balaço, balaço, balaço Nessa tereca de eto É o DJ Igote, é o cara do momento Vem cá, você tá subindo Vem cá, você tá descendo Ela, vem cá, você tá subindo DJ Igote, solta a potareia, porra Porra, 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 porra Aê, Funkiano Tube Já esquecendo a vinheta, hein Vagabundo 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 Vagabundo